Música Governo sobre uma NB Comunidade Hari e a área de Bidau Sengol, Rodihalo Negócio Governo de Rússia, Secretaria de Estado do Assunto, toponímia no Organização Urbana Serviço de Muto Cultura do Município, Dili, Polícia Esquadra Cristo Rei, Terça Ré Sobre uma NB Comunidade Hari e a área de Bidau Sengol, na moça de Mota Nínim Partei e Coulon Mas que mostro desentendimento entre a gestão e o negociante Sira, o Governo usa o escapador Onde continua sobre uma Sira, nossa Sã Sira, Seluquia Alaran Estadual se orienta, vendedores Sira, a turma quer requerir, para depois ir para transferir Negociante Sira Triste, também o Governo muda o obrigatório, sai Rússia e faz-te em referência Mais Bela prepara Fati Ngociante Basira E agora, quando o governo faz o nosso país de Trollhom, nós estamos fazendo o nosso país de Trollhom, nós temos que ter o nosso país de Trollhorm. Quero que tem ou seja, né? Tem que ser muito fobada, eu não sou capaz de entender, a mim é que falou com o nosso país de Trollhom Timor, que muitos anos em Trollhom, a gente respondeu para o nosso país, mas que eles estão passando o nosso país. Vamos naoço o nosso país. . . . a 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